Vamos então para a capital de Mato Grosso do Sul, quem está com... Ô rapaz, o galã da novela, olha só né gente, isso que eu falo pra você, a diferença, do galã e de uma pessoa comum, o senhor Matheus Adriano, o destaque dessa sexta-feira meu amigo, bom dia. Bom dia Israel, bom dia a toda nossa audiência, hoje o assunto é a economia, porque o valor da sexta básica aqui em Campo Grande é o sexto maior entre as 17 capitais que foram pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Pós-Econômicos, o DIES. O custo total ficou avaliado em R$ 748,89 e é o maior da região do Oeste. Entre os produtos que mais pesaram no mundo do consumidor campograndense, nesse mês de junho, está o óleo de soja, com alta de 13,91%. Já a carne bovina, por outro lado, teve uma redução de 8%, que foi a maior entre as capitais pesquisadas. O economista Eduardo Matos avaliou que o valor dos produtos é preocupante para as famílias. Segundo ele, até pouco tempo, Campo Grande era considerado uma capital com baixo custo de vida, mas hoje, mais de 50% do salário mínimo é destinado somente à compra de itens que são considerados básicos. Matos também destacou que alguns produtos, como hortifrutis, legumes e café, estão com preços elevados nas gôndolas dos supermercados. Ele também citou o leite e o arroz, e teve um aumento acelerado de preço por conta da crise climática no sul do país. É uma informação, então, que preocupa a Israel, já que as pessoas acabam comprometendo mais da metade do salário apenas em coisas básicas que todos deveriam ter acesso. Matheus, obrigado pela informação. Ah, rapaz, eu já estava esquecendo aqui o tempo aí na capital, meu amigo. Como é que está a situação por aí? Israel, aqui esquentou bastante, viu? O dia hoje começou com 19 graus, a temperatura foi subindo, agora está fazendo 28 graus aqui na capital, e a máxima ainda é de 32, vai esquentar mais um pouco, então o tempo já mudou completamente em relação ao fio do começo da semana. Por aqui já está bem quente de novo. Muito bem, seu Matheus Adriano, nosso galã do grupo RCN, já segue ele lá nas redes sociais, arroba Matheus Adriano no Instagram, que ele tem fotos lá, as moçoilas, as três lagunhas, já são todas aflitas, né? Cuidado, ele é comprometido, viu, gente? Mas galã é assim, a tenda do mundo com respeito. Viu, Matheus? Se cuida, viu? Estou de olho no senhor aí. Um ótimo final de semana para você e toda a equipe da CBN. Para vocês também, Israel.